O presidente do PTB, alvo de denúncias de corrupção, partiu para o ataque. Roberto Jefferson lançou acusações graves contra o governo. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados votarem a favor de projetos do governo. Antes um pouquinho do Martinez morrer, em setembro de 2003, o hôpito me procurou. O Roberto aqui, o Delubio, me procurou. Ele está fazendo um esquema de mesada no meu salão para os partidos da base. O PP e o PL quer que o PTB receba. R$ 30 mil para cada deputado. O governo trabalhou pesado até o último minuto, mas não conseguiu impedir a instalação da CPI dos Correios. Assumo a única e absoluta responsabilidade por esse ato. Foi do dia para a noite, o senhor Marcos começou a ligar para o senhor Delubio e aí eles ficaram amigos do peito. Conversava com o senhor José de Seu, com o ministro, ligava diretamente no celular dele e eu liguei para o ministro uma vez, mas ele sempre falava. Foi um ensaio de cabeça erguida do ministério. Não praticamos crime, não praticamos ilegalidade e nem fizemos qualquer defesa dos interesses do Marcos Alerta. O Zé Genuíno pediu afastamento do cargo. A informação foi divulgada há pouco pelo deputado Chico Alencar. Rural e BMG, que emprestaram R$ 5 milhões e R$ 400 mil ao PT, com o aval do publicitário Marcos Valério, foram contemplados com R$ 450 milhões. O PT tem na ética uma das suas marcas mais extraordinárias e não é por causa de um erro de um dirigente ou de outro que você pode dizer que o PT está envolvido em corrupção. Ele trouxe um formato de uma empresa para eu assinar como procurador e era uma empresa nas Bahamas e era a garantia de sigilo completo e pronto. A gente também não é bobo, a gente recebeu dinheiro por fora e não podia emitir nota fiscal, está na cara que esse dinheiro não é um dinheiro oficial. O Marcos Valério foi um emissário do PT. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis. Eu sou uma pessoa fiel, farei parte da minha integridade, não delatar ninguém. Ele fez aquela frase e eu acata a frase dele. Eu não me sinto traído. O banqueiro disse que o empresário Marcos Valério intermediou sim o encontro entre ele e o então ministro da Casa Civil José Desceu. Do dia para a noite, irei chefe de quadrilha. Irei bandido. Cheguei a um ponto que a minha situação se transformou em agonia. O feliz do país que tem um político da magnitude desadiceu, tem coragem e inteligência para fazer o enfrentamento. O ex-presidente admitiu que não foi só conta de TV a cabo que levou sua mulher, Márcia Regina, à agência de Brasília do Banco Rural. Pedi para ela porque eu tinha certeza que era um dinheiro oriundo dos cofres do PT. A petista Ângela Guadaglin não se conteve. Dançou de alegria no plenário vazio. Afinal, mais um colega envolvido no Valério Oduto escapou. Os autos revelam de forma incontroversa os repasses, especialmente para parlamentares de elevadas quantias em espécie. Quem articulou tudo isso e ajustou os serviços da quadrilha liderada por Marcos Valério foram os integrantes desse núcleo central. Precisamente os denunciados José Dirceu, José Genuim, Delubio Soares e Silvio Pereira, esses filiados e dirigentes do PT. Bem, fielmente, cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Parar com fofoca, vamos parar com fofoca, né? A gente está lidando com gangsters, vamos deixar claro? Nós estamos lidando com bandidos, bandidos, bandidos que ficam plantando essas informações. O objetivo era melar o julgamento do mensalão, esse era o objetivo. O que o PT fez é o que é feito no Brasil sistematicamente. Eu não costumo delatar ninguém. Eu confirmo que eu vi várias negociações na agência, entre o Sr. Marcos, o Sr. Delubio e o Sr. Silvio Pereira. Tal descrição, que é típica do submundo do crime, revela a rotina vivenciada pelos denunciados por muito tempo. Uma das manifestações mais interessantes da marcha da corrupção é esse carro que simboliza a morte da corrupção. Ele foi preparado pelo Sr. Antônio, que é piauiense e demorou 20 dias para fazer tudo isso. De tanto ver crescer as injustiças, o homem chega a desanimar-se das virtudes, chega a rir da honra e a ter vergonha de ser honesto. De tanto ver crescer as injustiças, o homem chega a desanimar-se das virtudes, chega a desanimar-se das virtudes, chega a desanimar-se das virtudes, chega a desanimar-se das virtudes.